Chuazeiros! Bem-vindos a rodada NBA! Olha, você tem uma rodada NBA? Nossa, Bruno, que saudades! Meu Deus! Jogo 2 das finais! Que jogo maravilhoso! Quem vai falar? Carolina vai falar? Pode falar o que você quiser, Carolina. Eu vou falar que você tem que se inscrever nas nossas redes sociais que estão aí. Vou falar pra você acompanhar, deixar seu comentário, que a gente gosta. Essas coisas, gente. Seu like. Você já sabe o que tem que fazer. Então vamos falar desse jogo, Guilherme? Claro que vamos falar desse jogo, porque hoje nós gravamos mais tarde, num horário decente. Eu não tive que fazer o jogo ontem. Estou acordadaço, feliz, porque Anthony Davis fez 32 pontos arremessando com 75% de aproveitamento. Como é que você perde o jogo assim? Ainda mais com o LeBron. Ele, LeBron, 65 pontos juntos, mais da metade dos pontos do Lakers. Jogando muito bem, os caras voando. Nem a zona do Miami Heat permitiu os caras de não fazer os pontos dele, né? Então fica muito difícil. O Miami Heat acabou jogando sem o Dragic, sem o Adebayo. Dois dos três principais jogadores não jogando. Digamos que facilita um pouco. Isso não quer dizer que o Lakers não mereça ganhar, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Eles estão jogando demais mesmo, né? Então vamos... Interpretação de texto a todos, por favor. O que eu gostei bastante é que Miami não desiste. Miami não desiste. Por mais que eles estão fudidos, os caras estão lá lutando. Você vê o Kelly Onenic jogando, você vê o Myers Leonard. Myers Leonard que tinha virado uma cheerleader dentro de quadra pro Miami Heat. Começou de titular o jogo, né? Mas a equipe do Lakers está muito bem. O Rajon Rondo, gente, que espetáculo. Playoff Rondo, 16 pontos e 10 assistências. Metendo bola de três pra caramba. Até vou ver o número das bolas de três. Três em quatro. 75% de aproveitamento também. Você pensa em deixar um cara livre dos três pontos e fala, vou deixar o Rondo. Aí ele vai, arremessa quatro, mete três. Aí você fala, o que eu faço agora? Não sei. Vou pra casa e deito na cama, de ladinho, posição mental e começo a chorar. É esse o lance, né? Mas é isso aí. A gente espera agora que o próximo jogo voltem Adebayo e Dragget. E aí? Com Adebayo e Dragget, o Miami recupera. O Bruno ontem tava com um pinguinho de fé, né Bruno? Eu senti que você tava com um pouquinho de fé. Olha, eu vou falar a minha verdadeira sensação desse jogo dois. É um misto de alegria com tristeza, porque o Lakers tá jogando muito, né? Nossa, eu preciso falar do Caruso. Vamos falar do Caruso? Ah, Caruso. O que ele briga do início ao fim na quadra? Ele vai, ele briga, ele se arremessa no chão, ele faz o que for preciso. Isso é da hora dele. Eu gosto de jogador assim, jogador que dá raça independente do momento da partida. Eu acho que mais que isso é um jogador que sai pro lugar dele dentro de uma equipe como o Lakers. Nossa. Não, não que... Ele entende que a função dele é exatamente essa e ele faz muito bem, entendeu? Porque às vezes tem jogador que acha, ah, eu não quero, entendeu? Eu quero fazer outra coisa. E não, ele é muito foda, entendeu? Tipo, ele é o cara que, como você falou, ele luta, ele sai correndo, ele se tinha que se jogar, ele se joga. Maravilhoso. E eu acho que é o outro ponto, é o que ele falou. O Miami lutou do início ao fim. Tentaram, é óbvio. Perderam dois jogadores principais, eles brigaram. Mas você vê ali, eu consegui ver no último quarto aquele momento de frustração dos jogadores. Tipo, puta, não vai dar. Não vai dar. Tá chutando tudo, não tá caindo nada. Eles só estavam tentando de tudo quanto era jeito e não ia dar. Então, assim, precisa, pra ganhar do Lakers, precisa do Adebayo ou do Dredd, que enquadra. Pelo menos um dos dois. E mesmo assim, com os dois ainda, ia ser muito difícil de ganhar. Então, assim... Caramba, Lakers. Não sei se vai ganhar do Lakers, né, gente? Tipo, vamos... É isso. Eu só queria que o jogo fosse mais animado, assim. Mesmo que... É, o que eu tava falando... Sem dois jogadores, fica meio... Não, gente. O que a gente fala... A que a galera... Não é que a gente... Ai, que saco, porque o Lakers tá ganhando. Não. É que a gente trabalha com internet, com entretenimento. A gente sabe quando as coisas... É importante pra NBA também, como um todo, ter um hypezinho na... Num jogo de final, principalmente agora, que não tá passando... Não tava passando nenhum jogo, enfim. E aí, o que acontece? Eu tava no Twitter... Eu acabei de... Falei pra eles. Eu tava no Twitter e eu tava vendo que o Twitter tava, tipo... Ninguém tava comentando. Algumas pessoas comentavam, um outro... Mas, assim, não tava o que a gente sabe o que é. Um jogo de final de NBA, com a galera toda gritando, se xingando. Aquela coisa linda, que é maravilhosa, entendeu? Que é a internet. E... Então, assim... É importante, para o espetáculo, ter um jogo competitivo. Mas... Foda-se. Quem tem que ganhar, tem que ganhar, entendeu? Tipo... O Lakers também não vai ficar... Vamos ter que deixar o Miami ganhar. Lógico. Pra gente... Sabe o que eu falei ontem que eu senti a falta? Eu senti a falta do Miami virar o jogo e o LeBron resolver o jogo em um minuto. É. É isso que a gente precisa. É de um bagulho que eu sinto falta. É de um bagulho que eu sinto falta. Gente, e vamos falar do Anthony Davis, né? Porque até o terceiro, quarto, ele tava com um aproveitamento absurdo. Nossa. Ele tinha arremessado 15 bolas. Tinha acertado 14. Meu Deus. É. Tipo... Numa final da NBA. É assim... Ele entrou com... Ele tem... Ele falou que ele... Ele tá fazendo... Que o Colby falava com ele muito, né? Assim... Durante a Olimpíada. Acho que... Quando ele era bem novinho. Durante a carreira dele... 2012, Gabriela. 2012. 2012. Saudades. Saudades de 2012. E... E aí ele... O Colby meio que era... Tipo... Pegou ele. E... E falava... Ligava pra ele. Então tipo... Ele deve isso a ele. E aí... Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que mesmo com o Anthony Davis jogando assim... Você acha que eles vão dar o MVP das finais pra ele? Ou eles vão dar pro LeBron? Não. Vão dar pro Anthony Davis. Tá maluco. Sim. Tá maluco. Você lembra do pito do LeBron? Não sei. Não sei. Jornalistas? Não sei. Não, eu lembro. É que nem tipo... Eles deram pro Igor Dalla tipo... Na final do Golden State contra Cleveland. É isso. Mas ali não era indiscutível. Não, mas beleza. Mas é a mesma coisa do Anthony Davis com o LeBron. Tipo... Não tem... Tipo... O LeBron tá jogando muito. Tá jogando. Mas assim... O Anthony Davis tá muito mais... Os playoffs foi o Anthony Davis pro LeBron. Mano... Eu acho que eles vão dar pro... Eu acho que eles vão dar pro... Eu acho que eles vão dar pro LeBron. Em qualquer uma das mãos vai estar em excelente lugar esse troféu. Mas assim... Não sei, hein? Dos dois primeiros jogos... Dos dois primeiros jogos pra mim teria que ser o Anthony Davis. É. Tem mais jogos ainda pra acontecer. Isso. O Lakers precisa... O Lakers precisa carimbar. Né? O título, né? A gente já tá dando o título pro LeBron. Pro LeBron. Do jeito que aconteceu ontem. Do jeito que tá assim... Do jeito que tá... É... É difícil. Ainda mais sem dois jogadores. Assim... Dos dois primeiros jogos... Pra mim é o Anthony Davis. Né? Ainda mais arremessou com 75%, como eu já falei. Juntou-se a... O Shaquille O'Neal, que fez um jogo melhor que ele em finais com 76%. Tá tudo bem aí, Carolina? Eu não tenho... É uma abelha, mas foi assim... Meu Deus! A Carolina tá desviando ali do... No ar. É... Meti o Neil aqui. Segue... Segue... Só quem... Pegou a referência nessa... É... Verdade, Carol. As pessoas não vão saber muito bem, não. Segue, Gui. Desculpa. E aí você tem mais Larry Bird nessa turminha aí dos 75%. E um pouquinho pra baixo, o Will Chamberlain lá em 74%. Com 74%. Então o cara tá numa prateleira aí interessante. Já que tô falando de números, quero aproveitar mais um aqui, né? Como o Miami lutou. O time do Miami arremessou com 40% em aproveitamento das bolas de 3. 50% em aproveitamento dos arremessos totais. E 90% dos arremessos lances livres, né? Isso aí é muito difícil de acontecer. Ainda mais em final. As outras três vezes que aconteceram, o time que conseguiu isso ganhou o jogo na final. E só o Miami perdeu, porque tá capenga, gente. E o Lakers tá jogando pra caralho. Gente, teve um shade... Teve um shade... Eu não tô acompanhando... Não acompanha direito. Alguma coisa que o Kairi falou do Lebron, de inveja, um negócio assim... Porque eu lembro de uma entrevista... Uma entrevista longa falando que ele e o Anthony Davis estão fechados juntos. Que um joga pro outro. E que ali não tem questãozinha. E que inveja destruiu muito o time bom. Meteu essa na coletiva. Ok! Ok! Vamos! Vamos! Aconteceu o seguinte... Aconteceu o seguinte... Num podcast que o Kevin Durant lançou um podcast... Para! Vamos agora... Se você quer saber, tem um link aqui. Se você quiser assistir os próximos sete jogos de... Mentira! Tô zoando, pai! Deveria fazer a propaganda, né gente? Kevin Durant lançou um podcast... E o primeiro convidado foi o Kairi Irving. E o Kairi Irving, na sua língua bem afiada, como sempre, de costume... Falou que agora sim ele vai jogar com um jogador decisivo ao lado. Ai, Kairi... Ai, sério! Que vergonha! 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 E aí eu pego o gancho da Gabriela e falo... Se você quer ver outro jogador decisivo com o que Kairi jogou ao lado... Basta você acessar o link que está aqui embaixo... Você tem sete dias de graça para ver a ESPN. Os jogos das finais da ESPN, né? Dá para saber o que você gosta. Então o link está aqui embaixo, no All Sports Club. E você pode ver o outro jogador decisivo que esteve ao lado do Kairi em sua carreira... Não! Que foi o Lebron James! Que ganhou um título! E ganhou um título! Que está lá, né? E está lá e o Kairi está onde? Que continua lá! Enquanto o Kairi Irving está de férias! Aí é claro que perguntaram, puxaram alguma coisa no assunto... E o Lebron, suavemente, sutilmente... Aliás... É muito fácil jogar com o Anthony Davis, que eles estão conectados e que é uma sintonia... Daí deixou, né? A bola clicando... E falou essa frase! Que a inveja destruiu muito o time bom! Gente! Mas eu quero... A culpa mais que todo mundo vê que é ciúme! Ciúme de você! Ciúme de você! Ciúme de você! Ciúme de você! Estão sensacionais! Estão sensacionais! Ele está ligando... Foda-se, geral! E ele falou... A gente não falou sobre isso, mas teve uma entrevista que um repórter comentou... Antes de começarem os jogos das finais, ele fez a pergunta para o Lebron... Por que que o Spolstra não era um dos técnicos mais renomados? Ou ainda não estava na lista? E aí você vê a carinha dele escutando... E aí ele fala... Ué! Isso é por causa de vocês! Porque a gente... Nós jogadores... Quem joga contra e quem já jogou com ele... A gente tem total conhecimento e certeza de que ele está entre os melhores técnicos que essa liga já teve! Quem acha que não são vocês! Estão dando um remédio lá para o Lebron agora! E aí eu já imaginei aquele óculos vindo assim, descendo, sabe? Do Bemi! E aí entrando... O Lebron, nesse ano, ele está tomando um remedinho que chama sericídio! Ah! Não, não é sericídio não! Ele está muito foda! Gente, ontem também começaram as finais da WNBA, né? Vamos falar um pouquinho disso, acho importante! É, a equipe do Seattle Storm, que é muito forte! Terminou em segundo na classificação geral, né? A primeira foi o Las Vegas Ace, que está na final. Mas o time do Seattle tem a Sue Bird, que está com 40 anos, gente! 40 anos! E bateu só um recordezinho de 16 assistências em um jogo de final! É, só isso! E a Brianna Stewart, que terminou com 37 pontos e 15 rebotes nesse jogo! O jogo começou... O Las Vegas começou bem, abriu uma vantagem rapidinho, mas daí... Pareceu um pouquinho o jogo 1 da NBA, em que o Miami abriu e depois o Lakers virou! Aí foi exatamente isso que aconteceu! Então, o Las Vegas começou bem rapidinho! O Seattle virou o jogo, abriu uma diferença boa, até 17 pontos! Mas depois o Las Vegas voltou no jogo ainda, mas aí quando você rema muito, né? Depois é difícil aguentar no final, ter energia o suficiente! Então, o Seattle Storm já estão falando que talvez seja o maior time da história da WNBA, né? Porque realmente é um time muito forte! que você joga, você vê a superioridade do time! Foi o time que bateu a equipe... O Minnesota Lynx, né? Que é o time da Damiris Dantas, brasileiro, por 3 a 0 nas semifinais! Não teve nem muita história, né? Então, é um time muito bem treinado também, é bem legal de ver! E pra quem nunca acompanhou aí a WNBA, vale assistir porque é um jogo bem gostoso de assistir, tá? Porque é jogo coletivo, as regras são semelhantes às regras da FIBA, tá? Então, não tem aquele lance de 3 segundos, garrafão de defesa... Então, você vê uma questão tática bem legal de acompanhar! E tá passando aonde esses jogos? Mas na ESPN, gente! E se você acessar o link, você faz o quê? Você consegue assistir o quê? As duas finais, entendeu? É isso! Então, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo! E tem também o aplicativo da WNBA, e tem também o Twitter! Você pode ir lá ver quem tá falando de W, tem muita gente falando! Roberta, linda, maravilhosa, te amamos! Acho que é isso! Mais alguma coisa, pessoal? Mais uma coisa, rapidinho! Sim! Porque tem brasileiro em destaque na Europa, gente! Ah, por favor! Que é parceiro nosso! Vitor Benitti e o seu Burgos está na final da Champions League! Ele está jogando em Atenas! Final 8 foi jogado lá! Eles ganharam a semifinal contra o Dijon da França! Em que o Vitor Benitti meteu 25 pontos! 5 em 7 nas bolas de 3! E agora, no domingo, vai jogar a final contra o time da casa, que é o AEK Atenas! Lembrando que o vencedor desse torneio joga um torneio também com o vencedor da Champions League das Américas! O Flamengo está na disputa ainda da final da temporada passada, ainda que não está decidida a data! Mas vai ter isso aí ainda, gente! Fica tranquilo! Então só o destaque aí para o Vitor Benitti! Está voando na Europa! Esse torneio participou também o Marcelinho Huertas com o Tenerife, mas acabou perdendo nas quartas de final! Você vai melhorar, hein, Benitti! 5 de 7? Está louco! Então acompanha o Benitti! Entra lá! Segue ele no Instagram! Tem uma live que a gente fez com ele aqui no canal Choque também! Está bem legal! Dá uma procuradinha aí! Vou deixar aqui nos destaques dos links que estão aqui em cima! Eu tenho mais três coisas para falar, porque eu sou desse! Fala! Então vai! A primeira é que, ó, já está bem encaminhado! Então você clica aqui no link na descrição e vai lá no Sportsbet fazer a sua aposta! Não esqueça disso! Se você acha... Agora está 2 a 0, hein! Então já dá para você ter uma noção de quem vai ser campeão! Então já dá aquela... Se você acredita no Miami, então... Aí foi que nem o Carol disse na última rodada! Você tem muita chance de ganhar muito dinheiro! Para ganhar o dinheiro! A segunda é que eu não comentei sobre a AW, porque eu não quero falar do Seattle, porque eu me recuso a falar do time que tirou a Damires, então... Não posso! Totalmente excelente! É isso! Não tem clubismo nenhum! Sem clubismo nenhum! No Shoah nunca tem clubismo, então... E a terceira é que eu quero fechar! Não sei se alguém tem mais alguma coisa, mas eu quero fechar com um negócio aqui! Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, está tudo ótimo! Está tudo bem, Bruno! Enquanto você prepara aqui, eu falo para você se inscrever nas nossas redes sociais, dar like nesse vídeo, seguir o YouTube do canal Shoah se você não segue ainda, porque a gente sabe que tem muita gente que assiste e não é nosso inscrito! Então vai lá, se inscreve no canal Shoah e pode começar, Bruno, por favor! É... É... Isso daqui é anos 90, né? Cari, eu me mando! Rádio Shoah, Bruno! Rádio Shoah! Eu sei... Demora... Mais um pouco... Olha lá! Eu fico louco... Vai, Cari! Esperando... Você... agora é a frase do Kairi desculpa gente te digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ciúme, ciúme de você ciúme de você ciúme de você ai gente vocês são demais você pode ligar para 47058932 e mande seu recado, Kairi Earth e mande seu recado para LeBron James Kairi Earth disse que odeia LeBron James e que ele vai finalmente ter um cara que vai ganhar títulos agora, é Kairi Earth até eu consigo ter títulos